Olá, salveções a todos. Bem, eu vou demonstrar para vocês agora algumas técnicas de liberação cicatricial, mobilização patelar, um paciente, então, pós-operatório, artroplastia total, ok? Bem, inicialmente, essa é a cicatriz que a paciente apresenta, pode vir para o cima aqui. Então, atualmente, o paciente tem aqui aproximadamente 4 semanas de pós-operatório. Então, uma boa qualidade da cicatriz. Durante todo o procedimento, nós fomos utilizando o laser para melhora da qualidade da cicatrização e também as técnicas de mobilização articular. laser vermelho, para dar uma melhor qualidade para essa cicatriz, uma melhor cicatrização e também as técnicas de mobilização cicatricial, para quê? Para evitar as aderências do tecido subcutâneo. Então, mobilizando essa cicatriz por toda a sua extensão. Posso pegar bem? Por cima. Isso. Então, repara que a paciente aqui já não apresenta aderência alguma, tá? Então, o procedimento é realizado desde o início, a partir do momento que o paciente já tem a cicatrização efetiva aqui dos pontos. Nós já iniciamos com as técnicas de mobilização, sempre trazendo no sentido do fechamento e mobilizando. Do fechamento e mobilizando. Nas áreas que a gente percebe uma aderência um pouquinho maior, nós iremos dar um pouquinho mais de ênfase. Porém, no quadro atual da paciente, ela não apresenta mais aderência alguma, tá? Então, por toda a extensão, nós mobilizamos a cicatriz da paciente transversalmente. Ou seja, perpendicular às cicatrizações. E, no caso da artoplastia, no caso da patela, foi, então, colocada a prótese no vértice dessa patela e nós também utilizamos as técnicas de mobilização. Localiza-se a patela. E as técnicas de mobilização. Patela. Então, mobilizando a patela no sentido crânio-caudal. Então, sempre, sem perder o contato, aqui no caso, não é um deslizamento do tecido mole, não é um deslizamento da pele, e sim uma mobilização patela femoral, no caso que é a patela em relação à prótese, tá? Ok? Então, estas são as duas técnicas que eu gostaria de mostrar para vocês. a liberação cicatricial na artoplastia total do joelho e, também, a técnica de mobilização patela. Deixo aqui um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários e até a próxima.